No parque Pinheiros que a história se iniciava Onde muitos não toma jeito Onde o crime rola na porta de casa Mas foi de lá que nasceu uma joia rara Que hoje é espelho pra várias quebradas Mesmo no desespero eu não fui pra vida errada Meu pai uns anos preso, saudade me apertava Agora estão no coração, quantas vezes eu chorei Vi o Marcos no caixão, bem antes dos dezesseis Lógico, na minha vida Deus tem um propósito Lógico, que o inimigo vai querer tirar o foco Lógico, que nós tá sedento pelo pódio Óbvio, que o amor tá vencendo a porra do ódio A trilha da vida, nós é o trem Hoje tô bem, mesmo caso a diversidade Tô de Mercedes-Benz Tô de Mercedes-Benz Vai dar tudo mais É que vai não ser Vem cá, mas eu quero ver Vai dar tudo mais Obrigado.